Quando o amor A noite vem pálida a lua Seus raios incertos me fazem tremer Entre as nuvens do céu a dormia Nos sonhos banhava e se esquecia São puros fervores dos ventos do mar Nos puros amores sombrios a chorar Porque não consentes num beijo de amor Por ti esperei deitado E despeço Suas tranças lucentes na nuvem flutuam Seus traços ardentes embalam em nu Poeiras e cinzas me lembram o passado Sombrias lembranças num berço a invalidor São puros fervores dos ventos do mar Nos puros amores sombrios a chorar Porque não consentes num beijo de amor Por ti esperei deitado E despeço 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 Filipenses ac stalk Foi O Expeço Amém. 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 Atravesso meus olhos, odores e glórios do meu ser. Amém. 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 As luzes que aparecem na direção Mas interpreto como um solo de sonhos Por que devemos esperar por uma época antiga Um século ou um ano E passam a nós Os filhos te esperam Pela luz da manhã Nascem da tempestade Das asas do céu Um clarão que acende no escuro Contemplando os versos Por isso que nascem nos tempos Nascem nos tempos Os filhos te esperam Seus filhos... Espais Delir Seus filhos Amor Os filhos se esperam pela luz da manhã Nascem da tempestade, nas asas do céu Um larão que acende no escuro contemplando os versos Cores que nascem nos ventos 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 Neste sombra roubada ao livro que ando a ler Nesse livro perdido que me deste Quem soubera velar a minha dor Nesse teu manto 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 Estranho livro Aquele que escreveste Artista da saudade do sofrer Estranho livro Aquele que puseste Tudo que eu sinto Tudo que eu sinto Sem poder dizer Quem soubera velar a minha dor Quem soubera velar a minha dor Nesse teu manto Nesse teu manto Nesse teu manto Nesse teu manto Quem souberá velar a minha dor Nesse teu manto, Nesse teu manto Quem souberá velar a minha dor Nesse teu manto, Nesse teu manto Nesse teu manto, Nesse teu manto A CIDADE NO BRASIL O silêncio das cinzas que faz a mim mesmo perder Agita-se a sombra que me reveste Sombra arrombada ao livro que andou a ver Esse livro perdido que fizeste Vai, 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 vai sentir A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, movimento Abertura 중 etti Veja Olhe E Anny Olhe 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 & Olhe Olhe Em celas frias, trancadas, morri For me For me Precipício Aprendi Precipício Frequente Precipício 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. São puros fervores Das noites que deliram Os sonhos que agitam ao meu cantar Os sonhos que agitam ao meu cantar O lágrimas de mim 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 O gemido dos lábios Preventes Que brilham Teus olhos Ardentes Ardentes Nas noites Nas noites que escutas Ao meu clamar Lágrimas de mim Lágrimas de mim Lágrimas de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto